E um brinde a vitória e quem diria eu estourar de novo E os belas sabem, começar a babar meu ovo Isso depois de um dia que eu tava no game Vivendo, sofrendo, atraso, correndo Às vezes eu mesmo me surpreendo com a minha própria história Vários progressos estéticos desse mundo imenso Só sei o que eu penso, minha tracota nota com minhas gostosas Tô acordando o que eu sinto agora A felicidade que eu mandei buscar Em executiva, dentro de um chá Aguá, passei a zero Só para negoxar Na cara de quem desacreditou E agora quer colar A felicidade que eu mandei buscar Em executiva, dentro de um chá Aguá, passei a zero Só para negoxar Na cara de quem desacreditou E agora quer colar Tamo junto Em executiva, dentro de um chá Os moleque na reunião Chega a lua, Zika Chama algo no reforme Tá ligado? O bagulho tá sério E nós manda aqui de coração Tá o Ló, tá o Bruni O ZKM tá no meu coração Tá o PG Tá ligado? O mesmo é uma conexão Bloque de dois pés de alongado Traçante de RBB pelo alto Exército guardado de la coche na favela Contra o sistema, nós não dá brecha Menor, apertitoso, tipo Pablo Escobar Inteligência máxima, sabe raciocinar Sabe distinguir o que é impa é pá E se brincar na mira do bonde Não vai te rastrear e acar E é o PG Bloque de despete alongado Traçante de RBB pelo alto Exército guardado de la coche na favela Contra o sistema, nós não dá brecha Ela vai ficar no outro sistema, nós não dá brecha Porque nós já tá tranquilo, suave Com a mente, fumaçada, doente selvagem Tá ligado? Caio, esquilatê Na climação tô com o Gustavo Que é de verdade Eu tô tranquilo E sei que minha vida nunca foi mais de rosa Foguete decolou comigo Em duplo sentido O foguete decola Então joga na taça Um brinde aos merecedores E de resto é só fazer fumaça É só fazer fumaça Relacionamento que nada Hoje eu pego todas elas E depois mando pra casa Então joga na taça Tô na guardia do Dudu E de resto é só fazer fumaça É só fazer fumaça Relacionamento que nada Hoje eu pego todas elas E depois mando pra casa Sei que a vida não é mais de rosa Mas é do foguete que ela gosta Empina a bundinha na meota Eu acho que é hora de acelerar Tá fazendo carinha de charmosa Piscada de leve cachorrosa Tá puxando grau as patricotas Eu acho que é dia da gente brazar Sei que a vida não é mais de rosa Mas é do foguete que ela gosta Empina a bundinha na meota Eu acho que é hora de acelerar Ah, 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 ah Eu acho que é dia da gente brazar Ah, 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 ah Eu acho que é hora de acelerar Se tu quer acompanhar Já vou te passar a visão Nosso bonde é sem limite Quando eu deixei de esplanar Surgiu a revolução E hoje o bonde tá chique Bota essa nova em banda Que hoje o dia tá bonito Quero curtir e zoar Vem que agora eu tô rico Eu já mandei avisar Meus amigos Que hoje nós tá no perdido Com malote, com as gata Manda descer as garrafas Tá suave, tô tranquilo Sem hora pra ir pra casa Eu tô vendo elas dançar E essas meninas rosa Dá um gole no meu drink Que hoje eu te levo pra casa Dá um trago no meu beck Que hoje eu te levo pra casa Eu tô vendo elas dançar E as meninas rosa Dá um gole no meu drink Que hoje eu te levo pra casa Dá um trago no meu beck Que hoje eu te levo pra casa E a PG? E a PG? Joga a camisa 10 do bar Se uma bombeta mostra Com a corda pra fora No pinhão de meia dona Dentro das favelas É o 15 que diz as leis O funk de malandra Agora é a bola da vez É assim que nós voltem Joga a camisa 10 do bar Se uma bombeta mostra Com a corda pra fora No pinhão de meia dona Dentro das favelas É o 15 que diz as leis O funk de malandra Agora é a bola da vez É assim que nós mandem Eu vim de dentro da favela Onde a bala come Eu passo na presença Eu não queria fazer o seu nome Se mexer com algum de nós Aí nós corresponde Nós soltei a talaria E não tem medo de homens Lá na pracinha Só de bob e boladão Não passa nada Filha lhe dá de falcão Falcão Só peço pra saúde Muita proteção Fique daqui pra frente Eu não vou falhar não Que nós já tá Tranquilão Suave E os parça tá fechado Com a mente selvagem Salve pro Lão Salve pro Luanzica Que é meu parceiro e é pica É nós que tá pesadão Nas baladas Tamo a música Tamo fechado VG Fechadão Que é meus parceiro É o brôninho da praia Moleque doido Que é maloqueiro E é verdadeiro Fechado de uma cota Cima dos botas Nós descarrega os pentes e troca Cima dos botas Nós descarrega os pentes e troca Cima dos botas Nós descarrega os pentes e troca Tem vários traçantes E os becos ficam em choque Vê que a quadrilha não se move Não se mede E tu vai conhecer Nós é da PG Só menino bom que eu te apresento pra você É o ZKM e o Bruninho e o ZKM Vai vendo tá ligado Nós não tá de brincadeira Pega a balada que é tema Vibe presente É só menino bolado Zica treinado Nós é chapa quente Sabe por quê? Não ligo pra balada É o DJ Nino Neve E o Nat Bacana É o meu anejo Seu bicicleta Sou anata Toque da Mercedes Quero conhecer minha quebrada Liga na 013 Vila menino Deu dois Pode encostar Quero conhecer a minha loma A noite vem mais por lá Então pode julgar Esse foguete vai voar Leusa da registrada A rasa duvida E eu quero ver pegar F8 no cedas é passado Cade na quebrada Sem placar Fica embaçado Esse é o menor Dois e o esse revoltado A pena dezoito No camaro rebaixado Sabe manusear Para os foguetão guardado Aro 22 Cadillac rebaixado Simples, sério, tédico Ao complexo Sai tão presídico Faz sujeira dezoito Não ligo pra fama E nem pra dinheiro Tenho humildade bacana Esse é o meu adereço Eu indiquei Nas mais gatas No toque da Mercedes Quero conhecer minha quebrada Liga na 013 RTC Então pode encostar É várias navi Tocada na mata Ela já sabe Que nós é o corre E nas antigas Ela não dava nada Agora que é por causa do mal Duas e noquinhas Hoje nós vai tumultuar Junto o poder Só menor Só menor Só menor de idade Só menor Só menor Só menor do golpe Só menor Só menor Só menor de idade Só menor Só menor Só menor do golpe Finalizou E aí João É nóis Jaca Valeu